É a Terra dos Cavalos! Hoje, em Terra dos Cavalos, Chase e o primo de Sarah é convidados a se juntar ao time num evento especial de equitação. Mas Chase esconde um segredo e ao se negar a contá-lo, poderá pôr tudo a perder. Cuidado, Chase! Eu vou cair fora daqui. Nossa! Veja só que palhão lindo! Palhão, palhão, palhão! Ah, os barcos se divertem com tão pouco. Ah, qual é, Angora? Aqui tem mais pratos e xícaras. Eu achei as fitas. E eu trouxe mais balões. O que exatamente está acontecendo aqui? Você não ouviu, Angora? Vamos ter uma grande, grande, grande festa! E vai ter comida, e música, e comida, e decoração, e comida, e... Ah! Ah! E aí, Tini, você está bem? Barulhos altos me assustam, chefe. Eu não posso evitar, eu sempre fui assim. A Tini não consegue controlar suas reações agora. Não é bonito dar risada. Oi, pessoal, quero ver todo mundo na arena à tarde para treinar para o show da comemoração. E eu acabei de ficar sabendo que a TV local vai estar aqui. Que legal! Isso aí, que maravilha! Ah, a TV! Até parece que alguém vai olhar para você quando eu estiver por perto. Como está o meu cabelo? Se quer saber, parece um gato que saiu da lava-louça. O que ela quis dizer com isso? Ufa! O quê? Esse barulho parece... É ele? Chase! 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 Quem é Chase? Me pegou. Eu nunca ouvi falar. Chase, é você mesmo? A não ser que alguém esteja fazendo uma boa imitação. Não acredito que ela andou guardando o segredo de um namorado esse tempo todo. Por que ela não falou dele para a gente? Talvez porque ele é primo dela e não namorado. Ele ligou ontem e disse que vinha para cá. Queria fazer uma surpresa. Olá, Chase. Eu sou o Will. E aí, Will. Valeu por manter segredo na minha visita. Você sabia que o Chase viria, Will? Pegamos você. Pegaram mesmo. Chase, você é sempre cheio de surpresas. Quem? Eu? Olha só, vem conhecer minhas amigas. Estas são a Molly, Alma, Chloe e Zoe. Olá, eu sou o Chase. É um lindo nome. Esse aí é o meu cavalo, Wander. Nossa, ele é maravilhoso. E aí, quanto tempo você vai ficar aqui? Que tal o tempo que você me aguentar? Seu bobo. Pelo menos esse final de semana. Escuta, Sarah. O Chase podia montar no nosso show. Precisamos de mais cavaleiros. Nossa, isso vai ser legal. E aí, o que é que você acha, Chase? Ah, peraí. Deixa eu checar minha agenda antes. Bom, eu acho que se eu ajeitar algumas coisas... O show é uma possibilidade para mim e para o Wander. Ah, que ótimo. Agora vamos ter que dividir os refletores com mais alguém. E como vamos chamar a atenção estando ao lado dele? Tem algumas tarefas. Por que não ajuda o Chase a se instalar? Depois o Bailey ajuda vocês na apresentação. Vem, Chase. Vamos achar uma baia para o Wander. Tudo bem. As práticas do show estão nesse manual. Vamos treinar um movimento de cada vez até decorar toda a sequência. Aqui está, Chase. Ah, tudo bem. Obrigado. Eu aprendo rapidinho. Vocês começam e eu sigo vocês. Mas nenhuma de nós sabe a sequência, Chase. Estamos vendo isso pela primeira vez. Calma, não esquenta. Eu sou mais esperto do que eu pareço. Eu me viro. E sem isso. Tudo bem. Então fique à vontade. Oh! Muito bem, pessoal. Segundo movimento. Oh! Terceiro movimento. Oh! Terceiro movimento. Está legal. Cuidado, Chase. Ah, foi mal, Zoe. Eu sou a Chloe. Não, Chase. Esquerda. Ai! Oh! Dá para tomar cuidado? Desculpa aí, Chloe. Eu sou a Zoe. O que foi, Chase? Está tudo bem? Ah, é... Ah, mais ou menos. Mais para menos. Talvez ajude se você seguir o manual. É mesmo. É uma boa ideia. Vamos tentar de novo. Do início. Primeiro movimento. Oh! Não! Para, Chase. Lado errado. Entra no círculo. Ah, foi mal. O que é que o Chase tem? Chase, pode tomar cuidado, por favor? Desculpa aí, Zoe. Meu nome é Chloe. Sarah, o que há com o seu primo? Eu não sei, não. Eu vou lá falar com ele. Ah, vocês podem dar um minutinho para a gente? Claro, ele é todo seu. Vamos, Chloe. Eu acho que você deve mesmo seguir o manual, Chase. Tá, tá legal. Deixa comigo. Em que página a gente estava? Ah, opa! Ah, mas olha só o que foi acontecer. Tudo bem, eu nem precisava dele tanto assim. Toma, pode ficar com o meu. Ah, não precisa, Sarah. O que você vai usar? Eu posso pegar outro. Ah, é, tá legal. Valeu. Vamos fazer uma pausa. Nós temos um monte de coisa para fazer antes da comemoração. E acho que a gente já treinou bastante por hoje. Eu sei que eu treinei. E eu digo o mesmo. Apertar o parafuso A, B e H. A, B e H. E aí, Sarah? Parece que essa vai ser uma baita festa, hein? Ah, é. Com no mínimo umas cem pessoas. E um baita churrasco para alimentar o povo. Ai! Isso se eu conseguir montar esse forno, né? Sarah! É a sua mãe, no telefone. Chase, você pode me ajudar com isso? Posso. É claro. Não esquenta a cabeça. Maravilha. Toma aqui, ó. Não esquenta. Ah, e quase que eu esqueço as instruções. Eu fui até a página 20. Obrigada, Chase. Página 20. Aperte o parafuso A, B e E. Fixe o grilo. O grilo? Ah, fixe a grelha, a parte 5. Parece fácil falando, né? Aham. É só eu seguir a figura. Isso aí! Chase, ficou tudo lindo. Valeu. E tá prontinho pra usar. O que são essas coisas aqui? É, acabaram sobrando algumas partes. Mas eu acho que não são importantes. Essa belezinha aqui tá firme. Vai ver, elas eram importantes. Você seguiu as instruções? Que pergunta. Mas é claro que eu segui as instruções. A maioria, pelo menos. Nossa, bom trabalho, Chase. Qual foi a graça, chefe? Nenhuma, Tini. Mas estão rindo. Elas estão rindo do Chase. E nunca é engraçado quando riem da gente. Ah, eu aposto que vocês teriam feito o melhor. Ah, deixa eu pensar. Sim. Ótimo. Então podem fazer. Ei! Cadê o Chase? Ele sumiu as delas. Senta pra mim. Meninas, vamos lá procurar. É sério. A gente tem mesmo que ir. Ele vai fazer a gente parecer uns bocós na TV. O Will quer todos os cavaleiros na apresentação. Inclusive o Chase. Eu vou olhar na casa. Chase! Algum sinal dele? Não, nenhum sinal. Onde será que ele se meteu? Ele também não tá aqui. Vai ver, ele tava tão envergonhado que foi embora. Trote. 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 Vire. Vire para a... Direta? Não. Pra direita. Anta. Ahn. Ande. Cinco. Oito passos e... Ahn. Você ouviu isso? Ouvi. Qual o problema dele? Eu acho que ele não sabe ler. Passo e... Vale. Passo e... Pare. Passo e trote. Ahn. Chloe, você tem razão. Já sei. Eu tive uma ideia. Vinte e quatro passos e... Tem tanta coisa aqui. Assim eu não vou conseguir terminar isso nunca. Oh, Chase! Chase! Ah, você tá aqui então. Não. O que tá fazendo aqui dentro? Estão todos procurando por você. Eu só tava procurando nosso manual. Sabe, aquele que a Sarah me deu. Ahn. Olha só. Aqui tem um. Quem diria, hein? Como será que ele veio parar aqui? Ahn. Nem posso imaginar. Tá legal. Eu já tô pronto. Pessoal! Muito bem, turma. Segundo movimento. Ah, alto. Muito bem. Terceiro movimento. Oh! Terceiro movimento, Chase. Da página três, Chase. Tá legal. Podem parar. Escuta, Chloe. Eu acho que essa era a minha parte da apresentação. Era mesmo? Oh! Bom, você não fez o movimento quando deveria. Então, achamos que seria bem melhor... Entrar na brecha. Assim você não estraga tudo pros outros. Mas eu tava indo fazer. É claro que você tava. Você estudou os movimentos. Aliás, por que não mostra pra gente? Faça como está escrito, desse jeitinho. Ah, tá legal. O que que ele tá fazendo? Depois, virar para dentro. Não, não, não. Calma aí. Espera. Virar pra direita. Você vai conseguir, Chase. E isso completa o torneiro... O terceiro movimento. Hum... Nossa! Chase, espera! Eu vou descobrir o problema. Chase! Chase! Chase, o que aconteceu com você? Nada, Sarah. Não é nada importante. Mas como é que a gente vai fazer com o show? Podem fazer o show sem mim. Ah, qual é? É só seguir o manual e vai sair tudo bem. Não, não vai sair nada bem. Mas qual é o seu problema com esse manual? Por que você não quer ler? Chase, eu sou sua prima. Pode me contar. Promete que não conta pra ninguém? Eu prometo. É que... Pra mim é difícil ler, Sarah. Sei lá, eu sei ler. É que... Eu levo mais tempo que as outras pessoas. Eu tenho dislexia. E daí? Você sabe o que isso significa? Que eu vejo as palavras diferentes de como você vê. Eu levo mais tempo pra ler. É claro. Muita gente tem dislexia, Chase. Eu tenho um amigo que tem. É... Mas é que... Você não tem do que se envergonhar. E não precisa esconder de ninguém. Preciso. Se eu não quiser que as pessoas riam de mim. Não importa o que os outros pensam. É o que o meu amigo diz. É só você se dar o tempo necessário pra ler no seu próprio ritmo. Mas o meu ritmo é... Bem lento. E daí? Como diz o meu amigo Andy pelas palavras. Não galope. A gente vai esperar por você. O que é que você acha? Vamos tentar de novo? É, tá legal. Mais uma tentativa. E aí, cadê ele? Ele já vem? É, com certeza. Claro. Olha ele aí. Então vamos voltar ao trabalho. Tá pronto, Chase? Pronto como eu nunca estive. Então tá bom. Beleza. Muito bem. Ele, ele conseguiu. Eu sei disso. Estão tratando ele como se fosse um herói. Eu já sei. E o que é que a gente vai fazer agora? Ele precisa ficar no lugar dele. Só isso. Ei, Chase. Bom trabalho. Considerando... Considerando o quê? Ah, você sabe. É aquele seu segredinho. Mas do que você tá falando? Ah, só do fato de... Você não saber ler. A Sarah contou? Oh, Sarah. Obrigado por manter sua palavra, prima. Do que você tá falando? Cuidado! Quem é essa? Chase! Espera! Você precisa acreditar, Chase. Eu não falei pra ninguém. Não me importa mais. Eu vou cair fora daqui. Mas e o nosso show? Nós precisamos de você. Desculpa, Sarah. Eu não posso te ajudar com isso. Ai, Chase. O Chase tá... Indo embora? A gente tava contando com ele. E ele já conseguia fazer tudo perfeitamente. Do que é que vocês duas estão rindo, hein? Do seu primo? Do seu primo, é claro. O Chase não sabe ler. O Chase sabe ler. Ele é um cara inteligente e ele faz as pessoas rirem. Mas nunca ri das pessoas como vocês. Ah, tá legal. Você tá falando como se fosse errado rir das pessoas. Eu vejo isso na TV o tempo todo. E na internet também. Mas não quer dizer que esteja certo. Como vocês iriam se sentir se rissem de vocês? Isso não é possível. Ah, que é isso. Você já esqueceu daquele desfile que você participou há uns dois anos? Chloe, você tava montando o Chile e a sua calça rasgou na hora. Muita gente riu de você. Ah, aquilo foi horrível. Lembra como você se sentiu? Lembro. Eu me senti péssima. Nossa, e eu fiquei tão brava com a multidão por terem rido da minha irmã. Foi tão humilhante. Olha, gente, aqui na Terra dos Cavalos somos um time. Isso significa que batalhamos juntos. Não rimos uns dos outros. E aí, turma, como é que vai indo o treino? Will, nós precisamos conversar. Oi, Chase. E aí, Will. Então, o Bailey me disse que fez uma ótima apresentação hoje. Pois é. É uma pena você não poder ficar e montar pra comemoração. É mesmo. Uma pena. Bom, acho que te vejo por aí. Tá legal. Eu acho que sim. Antes de ir, quero dividir uma coisa com você. Uma espécie de presente de despedida. Tá. E o que é? Nada demais. Só algumas palavras. Uma coisa que meu avô escreveu pra mim. Uma vez, quando estava na mesma que você. Nesta cavalgada em que estamos, Tomamos as trilhas conforme surgem. Calupamos um tanto, andamos um tanto. Nesta cavalgada em que estamos, mantemos os olhos no caminho, não temos pressa. Não ligamos pra mais nada. Não se preocupe com os outros. Mantenha os olhos no caminho nesta cavalgada em que estamos. Você lê... devagar também. É. Do mesmo jeito que eu. Você tá querendo dizer... Will, você tá querendo dizer que você... Sou disléxico? É, sempre fui. A vida inteira. O meu avô também era. Você é o amigo que a Sarah me falou. Deve ser eu mesmo. O que você faz geralmente? Como você lida com isso? Meu avô disse, Lira é como cavalgar uma trilha através de um novo país. Você anda pelas palavras, calmamente. Não tenta galopar. Você mantém os olhos no caminho. Nunca se sabe quando haverá voltas e curvas. Você leva o tempo necessário. E não se preocupa com o que alguém pensa ou diz. Você conseguiu entender? Foi o que meu avô disse. Ele tava certo. E nós erradas. Queremos que saiba que sentimos muito... Sentimos mesmo. Não devíamos ter rido de você. Foi muito feio o que fizemos. É que a gente tava preocupado em parecer feias, porque você e o Wonder eram tão bonitos. Mas aí nós vimos como você é um ótimo cavaleiro. Se trabalharmos juntos, nós todos vamos ficar bárbaros diante das câmeras de TV. Chase, você monta com a gente, por favor. Imagino como seria se os três trabalhassem juntos. O Chase ajudando com a demonstração. A Chloe e a Zoe com a leitura. Uma equipe perfeita. Pra mim isso parece bom. Uma equipe perfeita com uma mulher mais de Deus. Uma mensagem de ela. Uma mensagem de ela. Uma mensagem de ela. Uma mensagem de ela. Uma mensagem de ela na terra. Uma mensagem de ela. A mensagem de ela. Olha só essa comida Tem cheiro de... Desculpa A porca está bem Você não está rindo, Angora Não, não estou mais Venha, Tim A festa vai começar e sugar dizer sobras deliciosas para nós Não tem graça nenhuma dar risada dos outros Se você vir um amigo fazendo isso Peça para ele parar Se você vir isso na TV ou na internet Desligue Vamos fazer deste mundo um lugar bem melhor Vem pra terra dos cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem pra terra dos cavalos Vem, pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem, vem a cavalgar e vai começar Obrigado.